De volta agora com o TVC, agora é o momento do esporte, RCN Esportes, e olha que notícia boa. A vitória da Silva Barreto, de 15 anos, tá aí na sua tela aí, essa atleta de Três Lagos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16, conquistando em primeiro lugar, arremessando em mais de 13 metros e 44. Tá ela aí subindo no pódio, Três Lagoas, três Lagoas, parabéns Vitória, parabéns ao professor Reinaldo, que treina essas meninas lá no estádio da Adem, ela representou o Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro, e olha que coisa mais linda, colocou, meu filho, a bandeira de Três Lagoas no topo mais alto, é coisa boa, parabéns Vitória, e amanhã já tá a caminho, né, tá viajando já, vindo de Timbó, em Santa Catarina, onde aconteceu, já está a caminho, chegando em Três Lagoas, nós vamos lá conversar com ela. E essa menina aqui, ó, eu acompanho os treinos, ela tá com menos de um ano, um ano já que ela tá treinando, treinando e competindo, e olha só, conquistando cada vez mais aí, é, medalha, ela tem dois bronzes, ela tem dois ouros, né, de Timbó e do Rio de Janeiro, e vem aí colocando Três Lagoas, ó, lá no topo do pódio, é, ela é grandona, rapaz, essa menina é forte, Vitória, beijo pra você, Reinaldão, parabéns, meu irmão.